Começa agora o programa Porto Alegre da Inovação e da Igualdade. 7 de setembro de 1822, o jovem príncipe Dom Pedro, com apenas 24 anos, proclama a independência do Brasil. 8 de setembro de 2012, independência do Pedro, que nesse dia vai começar no seu primeiro emprego. 22 de novembro, independência da Alessandra, que nesse dia vai conseguir creche pro seu filho para poder trabalhar fora. 5 de janeiro, independência do seu Elbio, que nesse dia finalmente vai ser operado da catarata e voltar a enxergar o mundo. Assim como a independência faz de um território uma nação, a independência também faz de uma pessoa um cidadão. E é por isso que todos nós devemos sempre lutar por ela. Para mim, lembrar o 7 de setembro não é só recuperar um episódio da nossa história. É lembrar que muitas pessoas ainda precisam dar o seu grito de independência. É manter os olhos abertos para as situações cotidianas da nossa cidade, que a Prefeitura tem a obrigação de enfrentar. A vida das pessoas depende, às vezes, de agilidade na saúde. Em Porto Alegre, 75 mil pessoas esperam por consultas especializadas. E apenas 30% da população é atendida pelo Programa Saúde da Família. A vida das pessoas depende de uma educação melhor. Em nossa cidade, quase 70% das crianças entre 0 e 3 anos não têm vagas em creches. E a nota dos alunos da Rede Municipal no IDEB é a 17ª entre as capitais do país. A vida das pessoas depende de segurança. O índice de homicídios de jovens em Porto Alegre é proporcionalmente maior que o Rio. Há oito anos, a Prefeitura tem feito pouco por essas pessoas. É para elas que Manuela vai realmente trabalhar mais e melhor, fazendo Porto Alegre dar o seu grito de independência. A independência foi um grito de inconformidade e de esperança. É essa energia que precisamos em Porto Alegre. Não podemos nos conformar com os problemas que entra governo, sai governo, se repetem. E que atingem, principalmente, quem mais precisa da Prefeitura. Mobilizando a capacidade criativa da cidade, vamos construir novas soluções. Chegou a hora de fazer o que não fizeram em oito anos pela saúde. Manuela propõe informatizar a saúde e fazer o teleagendamento para acabar com as fichas e filas e diminuir o tempo de espera por consultas. Chegou a hora da educação. Manuela propõe dobrar o número de vagas em creches através de convênio com o governo federal e ampliar o acesso à tecnologia na sala de aula para melhorar a qualidade do ensino. Chegou a hora da segurança. Manuela propõe integrar câmeras e pardais para fazer o cercamento eletrônico da cidade. Acesse manuelaprefeita.com.br barra trajetória e conheça mais a experiência da Manuela. Conheça, compartilhe, tweet. A rede é sua e a campanha da Manuela também. Chegou a hora que a gente esperou. Levanta Porto Alegre que o sol já levantou. A Manuela, eu sinto a verdade quando ela fala. Meu voto é para a Manuela, vamos para o novo. Quando foi deputada federal, já ajudou bastante o vereador, ela fez o que podia e prefeita é certo que tem que ser ela. Chegou a hora de Porto Alegre dar esse salto adiante, ter uma nova mentalidade na prefeitura. Depois de muito tempo, é normal que os governos cansem, percam a criatividade, não consigam enxergar novas soluções. Essa é a hora em que a sociedade precisa tomar a frente, dar chance para a inovação. Assim, se constrói uma vida mais digna para as pessoas. Nesse 7 de setembro, vamos gritar, juntos, independência e vida. Manu, Manu, Manuela, agora é 65, prefeita Manuela. Quando eu soube que Manuela era candidata a prefeito de Porto Alegre, eu disse que bom. Manu, Manuela é uma moça tão interessante e que, apesar de muito jovem, já há muito tempo vem se dedicando à compreensão do que seja o interesse público, do que seja agir em nome desse interesse, dedicar sua vida à questão do interesse público, que, enfim, candidatar-se à prefeita de Porto Alegre é uma decorrência natural de tudo isso, necessária de tudo isso. Eu tenho um apreço muito grande por ela, gosto muito dela pessoalmente, admiro, gosto, tenho afeto, tenho afeição, tenho carinho, gosto de ficar perto dela quando vejo, quando a vejo, gosto de conversar com ela, aquela fala firme, bonita que ela tem. Se ela quer ser prefeita de Porto Alegre, eu quero com ela. Pronto.